Boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um lançamento aqui na Livraria da Travessa, virtualmente, hoje recebendo Cláudia Schroeder, que lança as partes nuas conosco, para conversar com ela, Rico e Lins e Carlos Leal. Vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados e depois eu passo a palavra ao Carlos, que vai mediar essa conversa. Queria lembrar antes a todos que o livro da Cláudia já está à venda em todas as livrarias da Travessa e vocês podem encontrar o livro autografado por ela em nosso site. Vai pintar daqui a pouquinho aí um link no chat para vocês comprarem. Cláudia nasceu em 1973 em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. É formada em Publicidade e Propaganda pela PUC, onde já foi professora universitária e desde 2014 dirige sua agência de estratégia criativa. Publicou o livro Poemas Leia-me Toda pela Dublinense em 2010, que ficou em terceiro lugar no Prêmio Fundação Biblioteca Nacional. Participou da coletânea portuguesa A Poesia para Comer, da editora Babel, em 2011, ao lado de nomes como Ilda Rios e Chico Buarque de Holanda. Foi finalista do Prêmio Off-Lip de Parapti, lançou o livro infantil A Menina que Descobriu o Sol pela Casuá em 2018 e acaba de lançar As Partes Nuas pela Francisco Alves. Rico Lins, nascido no Rio, é designer, ilustrador e educador. Viveu entre Paris, Londres e Nova Iorque e mora em São Paulo, desenvolvendo projetos para mídia impressa e digital, de identidade visual e exposições. Com individuais no Centro Jorge Pompidou em 1982, Instituto Tomiotak em 2009 e Museu da Casa Brasileira em 2016, organizou, entre outras, as Mostras Brasil em Cartaz em 2005, Conexões em 2009 e Manifesto Gráfico em 2017. Figura de destaque na cena de criação, é membro da Alliance Grafica Internacional desde 1997. Acho que é isso, pessoal. Desejo a vocês um ótimo lançamento. Agradeço a todos pela presença e àqueles que nos assistem hoje, que vão nos assistir depois. Carlos, passo a palavra a você. Muito obrigada. Obrigado a você. Então, hoje na capa do Globo, estava lá bem grande, O Brasil Precisa de Cazuza. É uma matéria de um cantor pernambucano que acabou de lançar um disco sobre o Cazuza. O Brasil precisa de Cazuza e o Brasil precisa muito de poesia. Infelizmente, o Brasil, ainda mais hoje, não se dá conta do quanto precisa de poesia. Eu acho que a poesia brasileira contemporânea e a arte são extremamente fortes. São artes que têm se recriado, se reinventado. Uma quantidade grande de novos artistas têm surgido, mais novos, e alguns ainda desconhecidos do público, ou do grande público, ou do Brasil. Então, esse aqui é um caso em que nós temos uma ótima poeta, desconhecida ainda do Brasil, que eu acho que agora, acho não, começará a seguinte poeta, e a junção com um artista plástico, que é o meu amigo e irmão José Bechara, que nos cedeu gratuitamente as imagens do seu trabalho para essa edição. Eu e Rico já fizemos vários livros juntos, inclusive um livro do José Bechara, lindo, o território é oscilante. Mas, por ser uma poesia muito feminina e muito sensível, que me emocionou bastante, de verdade, quando eu li, eu gosto muito de poesia, sempre gostei, mas eu confesso que nos últimos anos eu tenho mais lido poetas já consagrados como bandeira, como outro mundo, do que novos poetas. Por isso é um prazer muito especial você descobrir um poeta novo que emocione dessa forma a mim. Eu acredito que aos leitores que vão adquirir esse livro e ler esse livro. O livro como objeto ficou lindo, ficou deslumbrante. O Rico fez um excelente trabalho, o trabalho do Bechara, é lindo. O livro como objeto, eu tenho esse fetiche por livro, então eu acho que esse livro preenche todas as qualidades desse meu fetiche. É um objeto muito bonito. E a poesia, quando você lê uma vez, você lê duas vezes, vem encher um lugar novo na poesia brasileira, que, como eu disse, tem bons poetas, mas poucas mulheres e poucas mulheres que colocam tanto de si na poesia. Estou falando também em termos do feminino, do ser mulher, ser mãe. Então, são poucas as mulheres que, hoje em dia, fazem tanto que vai fazer tão bem aos homens, especialmente às mulheres, que vão poder se emocionar, porque a arte tem essa qualidade. Uma das principais funções da arte é nos aproximar. Quando você vê um filme, quando você vê uma obra de arte, sobretudo quando você lê um livro de poesia, e você se identifica, você se emociona, você se aproxima do artista, a obra de arte cumpriu o seu papel primordial, que é nos trazer próximos uns aos outros, todos, seres humanos. E, num momento desse, pandemia, quase 500 mil pessoas morrendo, um governo que não apoia a cultura, que não gosta da cultura, eu acho que a poesia se faz ainda mais necessária. Por isso que estou tão contente de ter editado esse livro, de ter feito um livro muito bonito, e de agora poder mostrar a poesia da Cláudia para o Brasil inteiro. Ela é a mestre de cerimônias, então vou passar a palavra para ela, porque, embora ela seja uma pessoa muito organizada e tenha mandado um roteiro, eu não lembro do roteiro, e eu entendo um pouco de fazer livro, então quem entende dessa coisa aqui é ela. Então vou passar a palavra a ela. Bom, primeiro, então, eu vou agradecer esse espaço da livraria que eu chamo carinhosamente de Travessa, porque é uma livraria que sempre quando eu entro em alguma loja, eu não saio com menos de três, quatro livros. Então ela é muito Travessa comigo, então é uma brincadeira que eu faço. E eu tenho um carinho muito especial por essa livraria, sempre adorei as lojas e toda a curadoria de livros, e eu fiquei muito feliz de poder fazer esse lançamento através dessa livraria. Então eu queria agradecer esse espaço primeiro. E também agradecer o Carlos, editor da Francisco Alves, que falou tudo isso sobre a minha poesia. Fico muito honrada e lisonjeada, e muito feliz de saber que eu fui capaz de emocionar o Carlos, espero que emocione as outras pessoas também, porque eu acho que a poesia é isso, é abrir um espaço de emoção nas pessoas. Então, quando a gente tira da gaveta, a gente só espera que isso aconteça com as pessoas, porque a gente quando escreve, eu, por exemplo, a poesia é dona de mim, eu não sou dona dela, eu nunca parei de escrever, meu livro anterior foi há dez anos atrás, de poesia para adultos, mas eu nunca parei de escrever, porque eu não consigo parar de escrever, porque eu preciso tirar essas coisas, a observação do mundo de mim, essa experiência de estar vivo, de ver o que acontece com as pessoas e com a vida, e nesse livro, principalmente com o feminino, com esse universo feminino que eu vivo, de várias facetas, de ser mãe, de ser mulher, de ser a filha, de ser a neta, de ter sido a neta dos meus avós, que já faleceram, e que o Rico até, depois eu vou pedir para ele ler um poema que tenha a ver com a minha avó, mais tarde, e também muito feliz do Rico ter sido o designer do livro, que eu, além de escritora, de poeta, eu sou publicitária, então, assim, o Rico, ele não sabia disso, mas ele está presente na minha vida desde os meus 20, 21 anos, quando eu conheci o trabalho dele, e eu sou muito fã do trabalho dele, depois eu vou contar até uma história sobre isso, mas para começar aqui, eu acho que para vocês me conhecerem um pouco melhor, como o Carlos falou, que o Brasil ainda não me conhece, eu sou gaúcha, e eu lancei um livro pela Dublinense, quando a Dublinense era uma editora muito pequena, agora ela cresceu bastante, então a minha presença foi meio tímida, então, assim, agora com o Francisco Alves, eu acho que minha poesia vai atravessar fronteiras, então, eu vou botar meu óculos para enxergar direitinho, para não errar, e eu vou ler o primeiro poema, então, para vocês, esse primeiro poema que eu vou ler, ele abre o livro, ele é do capítulo 1 do livro, faz uns anos que me percebi de pele fina, lembrando as mãos de minha avó que não está, os primeiros cabelos brancos apavorantes, o que fazer, arrancá-los ou cobri-los de juventude, vi as rugas no sorriso antes liso, as pálpebras dobrando cansadas, a flacidez do rosto que em outra hora se mostrava repuxado, como se houvesse ali uma plástica, e uma libido a zero, pelo peso das maçanetas que precisei abrir e fechar sozinha, mas encontrei teus olhos que nada assim podiam ver, e disse tanta coisa ao contrário do espelho, puxou meu rosto com a mão, e as pálpebras se desdobraram para o beijo novo, e como segredo, me voltou aos vinte e poucos anos, aquele cabelo mais longo teou dourado da gamboa, e a pele, o arrepio dos teus dedos. Lindo. Obrigada. Então, esse poema, Abre o Livro é muito especial para mim, é um dos poemas favoritos, porque é um poema que eu acho que ele engloba muito da mulher, do envelhecimento, e eu acho que ele engloba muito os temas do livro. E uma coisa que eu queria contar para vocês, que eu fiquei muito feliz também, que quando eu publiquei esse livro, antes de eu publicar, antes de ficar pronto o livro, eu fiz em 2018 um projeto que se chamava A Voz na Boca, que eu convidei várias pessoas para falarem meus poemas. E pessoas assim, conhecidas, atores conhecidos, e pessoas desconhecidas, teve até uma intérprete de Libras, teve uma dominatrix profissional, teve um ator da Globo, teve escritores, teve jornalistas, muitas pessoas leram, e eu achei muito interessante de ouvir, na voz do outro, em vozes diversas, a minha voz poética. E eu achei isso tão emocionante, ver o engajamento, inclusive as pessoas querendo, outras pessoas pedindo para fazer as suas leituras, que dessa vez, com as partes nuas, eu convidei também algumas pessoas para fazer algumas leituras. Então, além disso, além de algumas leituras, eu convidei alguns diretores de cinema para fazer clipes de alguns poemas. Eles escolheram alguns poemas e fizeram alguns clipes. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, até para deixar essa live um pouquinho mais dinâmica, e também essa minha raiz publicitária e que tem a ver com a veia do rico, eu vou pedir para mostrar para vocês agora o primeiro vídeo, que é um clipe de um diretor de fotografia, um fotógrafo, e ele é diretor de fotografia aqui de Porto Alegre, que se chama Raul Krebs. E se o meu corpo fosse só casa, guardando óvulos, girando famintos, amamentados, pequenos largos, sendo caverna, tubo de ensaio, coxas em colo, para corpos inseguros que mal sabem caminhar. E se meu corpo fosse só passagem para pares de mãos, línguas e falos, ou um posto para instrumentos médicos, para residentes me abrirem cobaia. Se fosse a mula, o corpo que trafica saquinhos de pó na vagina, e no meio do estrazo de angeliê, metanfetaminas minúsculas, canivetes em fita crepe, colados em uma das costelas. E se meu corpo fosse só um saco de ossos, músculos e carne, ao meu domínio e de todos os outros? Muito bom. O Raul, que fez esse vídeo, ele também é o fotógrafo da minha foto do livro. Ele é meu amigo, trabalhou comigo há muito tempo, trabalha comigo no mercado publicitário. E ele é muito criativo. E eu achei muito legal esse vídeo que ele fez. A locução é dele. A locução é em imagens, de frases soltas, como são os poemas. Muito legal. Ficou bem bonito. E esse trabalho dele é de fotografia, ele fez esse trabalho de sobreposição de corpos nus, eu não me lembro o nome agora. E ele mesmo fez a locução. Então, assim, achei muito, assim, eles ficaram muito felizes com o convite, quando eu convidei ele. Ficou muito feliz, todo mundo aceitou fazer. E eu achei muito legal expandir isso, transformar a poesia em vídeo. Tem gente que não gosta de ler poesia, mas é difícil não gostar de um vídeo assim. Então, isso também faz com que a poesia se propague mais de outra forma. E agora eu vou pedir para a livraria também a travessa. Tem que pensar para não falar travessa, sabe? E para também compartilhar outras duas leituras de atores que eu convidei, que também aceitaram gentilmente fazer leituras de dois poemas. E o beijo de língua queima, meu céu da boca. A pele fina vai descolando, dentes firmes no lábio inferior, inferiorizando beijos anteriores. Uma saliva única de aromas envaidecidos por algum enxaguante bucal. Lambe os cantos da minha boca, me escorre agora ácida pelo rosto e vai ao pescoço. e a mão esquerda feito coleira, apertando no limite do parar de respirar. As bocas chamuscadas, os corpos dentro e fora, um furor secreto ao sair do banheiro coletivo. Cada um à sua mesa do escritório. Meu filho diz que eu não posso morrer, que virá a falta e a saudade. Eu tento dizer, sem mentir, que eu não vou morrer. Talvez, ao menos agora, quem sabe. E ele afirma que vou sim. Entendeu que todos ficam velhinhos. Então, recuo da tentativa da negação, pego a sua mão, coloco em meu rosto para que sinta as rugas e ele, acarinha os sucos rasos, olha meus olhos ainda com um certo brilho e acalma. A vida feliz não me faz velho o suficiente para mais morrer na cabeça do meu filho. É um charme, né? Se o Lázaro e a Lília estiverem assistindo, eu queria agradecer a vocês. Eu agradeci, só enviando o livro autografado, não falei com nenhum. Então, agradecer também a participação deles para espalhar mais poesia para esse país. Importante. E o Rico, então, eu vou contar uma história um pouco engraçada, né, Rico? Que, na verdade, estava entre eu e o Carlos. Eu achei que o Carlos já tivesse contado para o Rico, mas ele não tinha contado a história. Foi o seguinte, quando a gente fechou, né, Carlos? Assinou o contrato. Eu fui dar uma olhada nos livros da editora, da Barleu, que é um outro selo, que tem a Francisco Alves e a Barleu. E aí, descobri que, na verdade, eu tenho até o livro do Bechara comigo aqui, mas eu não tinha prestado atenção que foi o Rico que fez o livro. E eu comecei a ver, gente, o Rico Lins faz alguns livros para essa editora, né? Aí, eu sou muito fã do Rico, porque, desde que eu trabalho na propaganda, como eu falei no início, eu muito, sempre admirei muito o trabalho dele. Eu olhava, que maravilhoso isso eu olhava era Rico Lins na ficha técnica. Eu olhava, isso aqui é incrível, Rico Lins, deu bom, né, quem é esse cara. Rico Lins é brasileiro, né? Eu me lembro da capa da Big, né? Então, assim, eu sempre fui muito fascinada pelo trabalho do Rico, muita admiração mesmo. Aí, eu falei para o Carlos que... Oi? Muito bom saber. Sempre bom, né? Quando gosta do nosso trabalho, né, Rico? Porque o trabalho é... Vou te atar aqui, não quero nem saber. É maravilhoso o seu trabalho. Mas aí, eu falei para o Carlos numa das ligações, né, a gente conversando, começando a falar sobre detalhes do livro, né, Carlos? Eu falei para ele, brincando, tá, Carlos, o que é que vai fazer, então, o design do livro? Vai ser o Rico, vai ser o Rico Lins? Aí, ele respondeu, é, não sei, acho que vai ser tão bom quanto o Rico Lins, né? Eu só pensei, não tem tão bom quanto, tem que ser o Rico Lins e o Rico Lins, mas não falei nada. Tá, fiz uma brincadeira. Isso foi no final do ano passado, em dezembro, né, Carlos? Que a gente fechou e conversou. Eu acho que eu falei isso pelo dia 28, 29 de dezembro. No dia 4 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, o Carlos também não sabia que era o meu aniversário, não sabia nem que estava me dando esse presente de aniversário, ele me liga. Não, minto. Na verdade, eu falei isso brincando, dois dias depois, antes do meu aniversário, eu tive um sonho em que eu estava no estúdio do Rico, que eu não conheço o estúdio, eu nunca estive no estúdio, não conheço o Rico pessoalmente, agora estou vendo o estúdio, e a gente estava sentado, um do lado do outro, criando o livro, e fazendo o RAF, pegando referência, discutindo, quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assim, a fonte, que aqui tem a ver com o meu dia a dia de trabalho também, que eu também trabalho com isso. E aí, de repente, entra pela porta o José Bechara, com algumas telas enroladas embaixo do braço, joga em cima da mesa do Rico e diz, gente, eu trouxe essas cinco opções aqui para fazer a capa, eram telas pintadas por ele, né? E eu, gente, nisso toca o telefone, e é o Carlos, aí ele pergunta para o Rico, Rico, cadê o livro? Tem que fazer esse livro, está pronto. E o Rico, não, já está quase pronto, já estão fechando, e eu olhando assim, não, a gente nem tinha começado, a gente estava começando a pensar. E aí eu acordo, né? Acordei. E disse, gente, olha só, José Bechara na capa e Rico Lins fazendo meu livro só pode ser um sonho. Daí eu contei, daí o Carlos me ligou para falar de outro detalhe, alguma coisa do livro, e eu disse, Carlos, nem vou te contar então o sonho que eu tive e contei esse sonho para o Carlos. Aí no dia do meu aniversário, que é o dia 4 de janeiro, ele me liga e me diz a seguinte frase, eu estou te ligando, Cláudia, para dizer que às vezes os sonhos se realizam. Acabei de contratar o Rico Lins para fazer seu livro. Gente, fazia muito tempo que eu não chorava de emoção, eu só choro de tristeza por esse país. Daí eu chorei de emoção, naquele dia, fiquei muito emocionada mesmo, fiquei muito emocionada, o Carlos, eu acho que nem imagino o quanto eu fiquei emocionada, e eu disse, eu não acredito, né? um dos designers maiores, melhores do Brasil, que eu admiro tanto, vai fazer o meu livro. E agora estou aqui, né? Na frente, aqui conversando junto com vocês dois, muito feliz por isso. Tem uma coisa... Hein, Cláudia, tem uma coisa que eu não te contei sobre isso. Ai, meu Deus. Quando eu mandei o livro para o Rico, ele gostou do livro, né? Obviamente, se não, não tem empatia, não dá. Fazer o livro. Você me dá o telefone do Rico que eu vou falar com ele. Não dou mesmo. E não dei. Toda vez que você falava, eu desconversava. Porque se o autor começa a falar com o designer, o livro desanda. ele desanda. Porque aí você chega e fala assim, não, eu quero a capa roxa. O Rico faz roxa, mas eu falei, mas peraí, eu queria amarelo. Por alguma outra. Toda não é um exemplo bobo. Então, eu nunca deixo os autores falarem com o designer. Porque se fizer isso, primeiro o designer vai ficar louco, vai ficar com raiva de mim. Porque ele também não pode. E eu e o Rico já vivemos isso, porque o seu Zé Bechara, por exemplo, é uma flor de pessoa. Amo ele, mas se não tomar cuidado, ele se mete no livro de Zanda, refaz. Então, a gente se reunia com o Rico, tudo mais, mas aí ele também ficou um cara muito rigoroso nessas coisas. Ele também, na verdade, seja dita, não interferiu. Você me dá o contato do Rico, eu falava, dou sim, não mandava. Aí, daqui a pouco, você me dá o contato do Rico, claro, dou sim, não mandava. Quando o livro ficou pronto, que estava tudo certo, aí eu tirei o contato dele. Mas, Carlos, eu dizia para ti, assim, o que o Rico fizer, tanto é que tu disse, assim, eu vou falar para o Rico de fazer o Bechara na capa. Eu disse, não, não fala nada, deixa o Rico fazer o que ele quiser. Eu não queria, eu queria ver a criação dele. Mas, daí tem uma outra história da capa, ainda que é uma coincidência, né, Rico, que no fim a ideia foi boa, não é uma tela do Bechara, não é o que eu tinha sonhado, mas eu também, o Bechara foi um intruso no sonho, adoro o trabalho do Bechara, mas, assim, ele apareceu, porque o Bechara também, que me apresentou o Carlos, né, enfim, então, por isso que ele apareceu ali, mas não necessariamente podia ser, eu confiaria em qualquer projeto nas mãos do Rico. Mas o projeto, ele... Restou, sim. O projeto, uma dobradinha boa, se você deixar um designer fazer um livro sozinho, geralmente fica um desastre, seja quem for, porque tem certas particularidades, do livro, certas características que o designer não pensa. Então, você, às vezes, você tem um projeto que o designer te oferece e você diz assim, eu quero ser mais ousado, eu posso me permitir a isso, eu não posso. quando eu editei a fotobiografia da Maria Bethânia, que não foi com o Rico, e o designer me ofereceu uma capa gráfica, então, Maria Bethânia, uma capa vermelha com as letras vazadas, branco, né, e todo mundo falava, não, mas tem que botar a foto da Bethânia na capa, tem que botar a foto da Bethânia na capa, eu dizia, mas, esses livros já vendem, se tiver 2 mil, se tiver 3 mil, eu vendo. Então, eu optei por essa capa gráfica. Essa dobradinha entre o editor e o designer é muito importante, tem que ter uma empatia entre os dois, porque nós temos visões diferentes do que é um livro, convergentes em muitos pontos e diferentes em outros tantos. Tem coisas nesse livro que, por exemplo, o Rico sugeriu o Orelhão. Eu, no início, até não achei que o Orelhão ia ficar legal, depois eu acho que ficou muito bom. Eu fui fazer uma pesquisa se o papel... Pois é, ficou muito bom. Eu fui fazer uma pesquisa se o papel pólen ia aceitar bem a cor. Aí a gráfica me mandou e eu optei por fazer o papel pólen, porque o nosso plano original era o offset. Então, essas conversas, essas trocas, nós temos muita experiência, já fizemos muitos livros e muitos livros juntos também. Então, essa troca que eu acho que faz o livro acontecer. E o trabalho do Zé Michel, a gente tinha até outras opções, se não me engano, nós tínhamos outras opções. Aí batemos o martelo nesse e ficou muito bom. E a coincidência, até vou deixar o Rico falar um pouquinho e depois eu vou falar da coincidência da obra da Capa. quando o Carlos me falou vamos fazer um livro de poesia, você topa, me relatou, explicou um pouco, mandou material. Eu falei, puxa, legal um livro de poesia, porque eu acho que, sei lá, as imagens ocupam um espaço muito próximo da poesia, enquanto mensagem simbólica. A gente fala de coisas falando de outras. Você tem, você usa, assim, de vários recursos, sei lá, metáforas, você faz, as figuras, as figuras de linguagem, elas são figuras gráficas também. Eu acho que a gente acaba tecendo um certo parentesco entre as duas linguagens. E eu já havia feito vários livros de literatura para algumas editoras e tinha feito um livro de poesia, mas há muito tempo atrás. Eu falei, pô, que legal, vou fazer um livro de poesia. E li, e gostei, achei muito interessante, achei muito bacana o fato de ter sido primeiro o título. Eu achei um título, assim, muito direto, claro, ousado e sutil ao mesmo tempo. E por ter sido escrito por uma mulher e um livro que tivesse, tinha uma visão, assim, tão pessoal, tão íntima. Quando surgiu a ideia do, do, do Bechara, a primeira coisa que me veio na cabeça, se puxa, eu não sei se eu quero trabalhar com uma tela dele, eu acho que seria muito mais legal uma escultura, uma instalação, coisas que a gente consegue fisicamente ver de diferentes ângulos, de vários lados. Eu acho que, acho que o poesia é uma poesia assim também, um poema é uma coisa que você interpreta do jeito que você vê, você, do jeito que você lê, a gente viu agora dois poemas lidos por dois atores, a leitura imprime um olhar ao poema. E eu falei, pô, então seria legal se fosse uma obra tridimensional. E aí, essa eu gostava muito, era uma obra que é muito simples, que são, é uma gase com uma luz, neon, são materiais que em princípio não se combinam, mas que eles harmonizam muito bem no espaço, no espaço físico. É nuvem para meia altura, o nome da obra, foi uma instalação que o Bechara fez. E eu falei, puxa, eu vou fazer isso, mas seria interessante usar também dentro do livro, nas partes que abrem os livros, nas diferentes seções do livro, que eu achei ótimo, inclusive, que houvessem, porque é um, para quem trabalha com gráfica, é um excelente pretexto, porque eu acho que quando a gente lida com design editorial, com design gráfico, a gente está falando de narrativas, e você conseguir imprimir uma narrativa visual é muito importante. E eu falei, pô, então vou pegar materiais do livro, do Bechara, que eu havia feito, já com o Carlos, há dois anos atrás, e dar uma vasculhada nisso. E falei, mas aí vai ter um problema, porque eu sei que o Bechara é muito rigoroso com o trato da obra, a cor, o jeito que trabalha, como é que é o corte da foto, e tal, e eu estou pensando em fazer uma coisa em que eu vou usar o trabalho dele mais com uma textura gráfica, realmente, do que como mostrando a obra da forma que ela mereceria ser mostrada. E achei ótimo, que o Bechara topou, entendeu? Aí eu falei, pronto, então juntou as três coisas, as quatro coisas, quer dizer, o poema, o Carlos, o Bechara, e o ok dele. Eu falei assim, bem, então agora não tem jeito, agora tem que fazer, agora vou fazer. Eu tive muita sorte, né? Não, e tem uma coisa que é curiosa, o que ele falou aí, foi de não gostar. Quando a gente mandou, eu acho que não foi, porque toda vez que você, como editor, como designer, você interfere no trabalho do artista, aquilo provoca uma certa reação, mesmo que seja editando livro, né? Aquilo dá um impacto. E a primeira coisa que a gente mostrou para ele, ele não gostou, tanto que a gente optou para uma outra solução. Aí depois ele me ligou e falou, não, não, está legal assim, pode tocar o livro aí, que ficou bom. Mas a primeira reação dele foi, e olha aqui. É, pois é, pois é, claro, isso é muito comum. Isso é muito comum. E é por isso que eu fico tão feliz de ele ter topado depois, mas tudo bem, é um trabalho dele só, e é um trabalho maravilhoso, que inclusive o que eu ia falar antes, que eu contei isso para o Rico também quando eu tive uma conversa com ele no telefone, que esse trabalho dele eu vi numa exposição aqui da Fundação Iberê em Porto Alegre, que foi uma visita guiada, a gente fez quando ele estava montando, a gente foi fazer uma conversa com ele na Fundação, e esse foi o trabalho que eu fotografei quando ele tinha montado, e eu usei no meu Instagram, que é claudiasredro.poesia, onde eu coloco poemas inéditos, que era onde o livro não tinha saído ainda, um dos poemas, ele está com essa foto, eu usei essa foto para ilustrar esse poema, porque eu uso fotos e eu ponho o poema na legenda. Quando apareceu, quando o Carlos me mandou esse projeto, eu já sabia que ia ser um trabalho do Bechara, quando ele me mandou esse PDF para eu ver, eu não acreditei nessa coincidência, eu disse, gente, é um dos trabalhos que eu mais gosto do Bechara, e foi um trabalho que eu elegi para ilustrar um poema meu, então foi uma conexão tão bonita, isso eu achei que houve uma conexão sem igual, para mim, um presentão mesmo, um presentão total. Muito bom, muito bom. É bom quando fica todo mundo feliz, não é? Nada com uma boa coincidência, não é? Quando o destino conspira a favor, não é? Também, com essa pandemia, tudo que a gente está passando, a gente merece, às vezes, uma boa coincidência, não é? Uma boa coincidência que conspira a favor, está todo mundo afim, não é? É. É. É a nossa terceira dose, não é? É verdade. rico, eu não sei se tu quer mostrar um pouquinho do livro, o processo, acho que tu quer que vai ajudar. Isso, boa ideia. Eu costumo sempre, quando eu faço um projeto assim que eu, enfim, me envolvo e tal, eu acabo sempre publicando no site, né? Do estúdio. E aí, eu vou entrar aqui, então, tá? e tem algumas coisas que a gente mostra. Bem, eu estou na página de abertura, né? Pronto. Então, sempre eu ponho um pequeno texto situando um pouco um olhar meu e falando um pouco da obra, né? a foto. Essa coisa da orelha, eu acho importante, e sempre falo isso com o Carlos, né? Porque a orelha, ela é um elemento que ajuda a dar estrutura à capa, né? Um livro sem orelha, ele acaba ficando muito esgarçado nas beiradas, ele envelhece. E eu acho que uma orelha dupla, ela dá, é um pouquinho mais de papel que vale dez vezes mais a qualidade do produto final. E quando a gente está fazendo projeto gráfico de um livro, né? Eu acho que a gente tem que se aproximar o mais possível de alguma coisa que as pessoas desejam ter, né? Porque é o que diferencia um, sei lá, um Don Quixote baixado da internet para uma edição bem feita do Don Quixote é o fato de ser um objeto gráfico precioso, né? Então, eu acho que o trabalho gráfico, ele sempre ganha uma importância grande, né? Então, são algumas páginas, né? A gente teve sempre uma abertura, né? Das diferentes sessões do livro, né? E são poemas sem título, né? Que eu achei muito legal também, os títulos são títulos das aberturas, não dos poemas em si, né? E a gente tinha que sinalizar o término, quando é que um terminava e o outro começava, porque não tinha título, né? A gente optou por usar esse pontinho vermelho, como um sinal de respiro, assim, entre um poema e outro, né? E eu gosto muito de animação, trabalhos com vídeo e tal também, né? uma coisa que eu faço bastante, a gente quase sempre que pode preparar algum material que tenha um pouco essa característica, né? Para você poder mostrar, inclusive em rede social e tal. Depois eu posso até, se você quiser, claro, disponibilizar isso, tá? e aqui é um pequeno resumo, né? Não é o livro inteiro, é um aperitivo, assim, do que é o projeto do livro, que era uma coisa muito, apesar de ser uma cor, um vermelho, paixão, né? Que eu achei que tinha tudo a ver com o tema, né? E ser um livro em duas cores, né? Eu acho que nesse caso o papel pólen, que é meio amarelado, ajudou muito, né? Isso não é perceptível aqui, porque isso aqui é um PDF, né? Então ele está em branco, né? Mas era um livro que tinha que ser uma coisa muito, muito clean, né? E... Então essas... Esses fragmentos da obra do Bechara foram utilizados, né? E tingidos de vermelho, porque é uma obra que tem amarelo, tem branco, tem preto, enfim, são várias cores, né? E... A gente acabou pegando alguns desses fragmentos, né? É a mesma nuvem para a meia altura, né? Partes dessa... É a mesma obra, são fragmentos dessa obra, são fragmentos dessa mesma obra, né? Mesmo na capa, ela não aparece integralmente, né? Eu... Sabe? Um pedaço do tecido, quando ele se apoia no chão, são coisas que são mais, assim, indícios, né? Sugestões da obra do que propriamente o retrato dela, né? Não, e também é sugestivo para a poesia, né? É muito feminina essa fluidez, a cor no vermelho, eu achei... Eu achei de uma felicidade esse projeto, porque ele é um feminino, forte, mas ele não é explícito. Uhum. É. Eu... E a gente pensou, assim, fez alguns estudos de cor, né? E... E aí, a primeira cor que a gente pensou em não fazer era o rosa, né? Então, vamos fazer alguma coisa que tenha uma... que seja uma cor quente, né? e que tenha uma... uma coisa um pouco mais... é... sanguínea, né? E que a gente fale do... do corpo, né? Da pele, né? Sem necessariamente mostrar o corpo, a pele, né? Mas... alguma... uma coisa que sugira mais, né? Do que realmente mostra, né? E... E eu achei muito feliz isso, Cláudio, de você numerar e botar um título, que é um título, que é um extrato, né? É. Na verdade, esse... O segredo dessas aberturas de capítulo, eles são versos roubados de poemas que não entraram. Ah! Eram poemas que, na seleção, eu achei que... Não, Prisci... Esse aqui, acho que já tem sobre esse assunto, né? Não eram poemas ruins, né? Eles tinham talvez escrito, né? Era pra gente ver na construção do livro. E aí, surgiu essa ideia de pegar um verso, um verso que tivesse uma essência forte daquele poema e transformar em título de abertura de capítulo. Como os meus poemas não têm título mesmo, como tu falou, né, Rico? Eu achei que a gente fazer capítulos curtos de sete... É. Entre sete e onze poemas cada capítulo. Então, acho que ele organizaria melhor, né? Ele daria esse respiro. E eu já te falei também essa bolinha vermelha. Eu me lembro que, quando eu entreguei os originais pro Carlos, eu tinha colocado um asterisco, tipo, a fonte era doze e eu tinha colocado um asterisco tamanho dezesseis, né? No final. Porque a minha preocupação era muito grande, assim, né? Se esse livro não tiver um poema por página, como é que as pessoas vão saber que não é uma continuação ali, né? Se o poema for até o final dela. Então, eu tinha essa preocupação de fazer essa sinalização. E quando eu recebi com essa bolinha vermelha, porque é uma bolinha vermelha, né? É um... Significa tanta coisa. É quase um ponto final, né? Mas é um ponto maior, né? Ele não é? Ele é maior. Então, assim, sei lá, um ponto de sangue, é um alerta, é um... Sabe? Eu não sei dizer, mas, assim, a sensação é de se, gente, é perfeito, assim, esse detalhe. Eu achei de um charme esse detalhe e de uma solução gráfica maravilhosa. Sério, assim, ok? E de ter cor, né? De ter uma cor. Eu conheço livros, né? Tem vários livros de poesia que eu tenho aqui, que são sem títulos, e é sempre, assim, um símbolozinho preto, uma coisinha, um, né? Sei lá, uma âncora. Um formamento, né? É, mas eu não tinha visto ainda com cor, e eu achei, assim, de uma sutileza e de uma feminilidade, né? De ter esse... E uma outra coisa que foi muito legal também é o formato do livro. Eu posso sair... Eu vou sair daqui, tá? Do compartilhamento. É o formato, porque ele é pequeno, mas ele não é um livro de bolso, né? Ele é um pouco mais quadrado, assim, né? E eu acho muito legal quando a gente consegue imprimir, né? Imprimir no sentido de ter a digital, né? Num trabalho gráfico que se diferencie dos outros, né? e eu acho que a diferença, ela... Muitas vezes, ela se faz de uma forma muito... Muito sutil, né? Eu acho que você pode fazer diferença sem necessariamente berrar. Apesar de muitos trabalhos que eu faço, eles serem muito mais berrantes, né? Mas eu acho que é sempre bom a gente poder trocar um pouco de... de apazão, né? Então, foi um prazer enorme. Esse formato, quando o Carlos me falou, eu não entendi na hora, assim, o formato, porque eu tinha muito medo de não ter... de não ser bom de ler. Porque eu tenho um livro que eu tinha entendido que ele não seria quadrado, que ele seria mais fino. E eu tenho um livro de um poeta aqui que fica assim, né? Fazendo assim pra ler. E ele disse, não, ele tem que ser confortável pra leitura, né? Ele tem que ser um objeto bonito e confortável. E ele ficou perfeito. Ele é um objeto bonito e ele é confortável pra leitura também, né? Nesse formato de ser um pouquinho menor, né? Ele cabe melhor na mão, parece, né? É, tem que ser. Tem que ser bom pra leitura, né? É feito pra ler, né? É feito pra ler. Falando em ler, quem sabe a gente... Vocês lêem também algum poema? Rico? Eu queria que tu lesse um poema da página 25. Já que vocês não fizeram vídeos pra mim, então, por favor, agora, deixa eu ouvir na voz de vocês o meu poema. Vou ler, então. Ó, vou tentar ler aqui. Bora. Como é que fica, tá? Vou até fechar meu áudio aqui pra não atrapalhar. Tá bom, vamos lá. Depois de ver o Lázaro e a Lília lendo, eu vou ficar meio envergonhado, mas vamos nessa. Os aromas da cozinha em latas de leite condensado na fervura, o ar pulverizado de farinha, a cor da gema saltando da casca, magicamente perfeita, quebrada ao meio. Um saco de açúcar pela metade, fechado num prendedor de roupas em madeira surrada, a forma, besuntada de manteiga, à espera. Fósforo sendo riscados em sempre mais uma tentativa de acender um forno ou uma própria faísca. Passas e outras frutas de plástico que pareciam plástico, distribuídas em um pote de porcelana presente de um casamento árduo. O pano de prato em flor, encardido, pendurado na cintura do avental que carrega a pobre rima, a doçura que faço é por um abraço. Dentro dele, o corpo franzino de uma avó que teve uma vida amarga, a qual nunca desejaria que eu experimentasse. E eu achei esse poema, ele remeteu muito à minha avó. Você falou da tua, ele remeteu muito à minha avó porque ela gostava muito de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar também. Aprendi, ficava na beirada do fogão acompanhando ela fazendo e fui pegando gosto pela coisa. Meu irmão também gosta muito de cozinhar. A gente tem uma... é uma coisa assim desde berço. E é um pouco esse ambiente mesmo. O saco de açúcar, a vida amarga. Eu achei que foi muito muito assim sugestivo. Então eu achei que seria uma boa uma boa homenagem a uma mulher que eu respeito muito. Então acho que foi muito bom. Quando uma pessoa se encontra no poema, é muito feliz para quem escreve. Carlos! Vamos lá. Carlos, você lê? Carlos, eu vou te pedir para você ler um então, tá? Conte aí. Vamos lá. Se prepare, hein? Deixa comigo. Página 13. Muito bem. Então vamos lá. Porque a verdade, para você falar bem, você tem que decorar e poder falar olhando para a câmera. Mas me pediste um poema. Não pediste. mandaste que eu o fizesse e nele haverá coisa alguma. Não poderei escrever coisas sobre as coisas que nele estarão. Mas teremos alguma coisa que possa ser lida sobre quais coisas quero dizer. me ou escreverei como desejei antes de pedir a mim um poema. Pedir não, exigires que o faça sem alguma coisa que sempre quis te dizer. Muito bem, muito lindo esse poema. Este poema eu fiz quando eu conheci o José Luis Peixoto, que foi o poeta português que escreveu a apresentação do livro. Eu gosto muito do trabalho dele. Isso. Eu fiz uma oficina com ele. Quando começou a pandemia, ele faria uma oficina presencial em Portugal, numa cidadezinha. E aí, a prefeitura dessa cidade, que agora não me lembro o nome, decidiu continuar a oficina só que virtual e abriu mais vagas. E eu me inscrevi e consegui entrar em uma oficina gratuita de três tardes, se não me engano, quatro tardes. E aí, ele pedia para a gente escrever um poema, ele dava uma temática, na verdade, ele não deu uma temática, ele disse que esse poema era para fazer sem adjetivos. Então, foi o exercício da oficina. E esse poema foi o primeiro poema que ele leu nessa oficina. Ele gostou do poema e leu o poema. E ao final da oficina, inclusive, ele me citou dizendo que se eu não tinha publicado o que eu deveria publicar. Então, foi mais um aval de mais um grande poeta que me falou isso. Então, achei também que esse poema deveria entrar como esse novo empurrão, mais uma pessoa me empurrando para continuar publicando. E eu queria ler um outro poema aqui para vocês também, para conversar sobre um outro aspecto do livro, que o livro é feminino, mas o José L. Speixoto, ele inclusive fala na apresentação que às vezes ele não sabe qual é o gênero de quem está escrevendo alguns poemas. porque o corpo às vezes não tem gênero, o amor, a afeição, as dores, é um corpo, às vezes não interessa o gênero, tem tantos gêneros hoje, quer dizer, sempre tiveram, só eles não foram, não eram nomeados. Então, eu vou ler um poema aqui que às vezes as pessoas perguntam, mas tu não é hétero? Sim, eu sou hétero, mas por que tu escreveu esse poema? Porque às vezes a gente escreve com outro gênero, não necessariamente a gente precisa viver certas coisas para escrever, eu acho que a gente precisa experienciar as coisas, mas às vezes a experiência é observar o outro, a vida do outro, as dores do outro, eu sou uma pessoa muito observadora até pela minha profissão, então eu gosto muito de ouvir as histórias dos outros, quando eu era criança o meu pai me levava para os bares aos quatro anos, meu pai era boêmio, era advogado e boêmio, então assim, imagina, eu vivia nos bares com o meu pai, rodinha de samba, ficava cantando cartola, Chico, contando das amantes e eu ali, ouvindo, não entendendo nada, mas o meu inconsciente estava, né, colocando toda essa matéria-prima que depois ela foi, eu fui crescendo, eu fui começando a entender, a lembrar e transformar isso em escrita, em poesia, então eu vou ler um poema que, né, não é o meu gênero descrevendo, a medida que minha mão te avança, encontra reentrâncias básicas, não há uma espinha, uma verruga que atravanque a viagem fluida de minha palma, escorrégua, mas escorrégua suave e veludo, não despenco como em um toboágua, volto aos sentidos ao chegar na nuca de cabelos ralos, que me recuperam a memória de quando a morte não venceu a tua quimioterapia, junto os dedos com os restos, entrelaçados pelos meios, puxo a cabeça para fazer-te acordar e saber, estás em gozo e viva. Então, algumas pessoas me perguntaram, ah, tu se relacionou com alguém que teve câncer? Não, não me relacionei, não tive nenhum familiar próximo, né, na minha vida adulta com câncer, mas a gente ouve tantas histórias por aí, né, que eles ficam, né, ficam em mim e de repente aquilo vem, né, uma história vem. Então, esse livro tem muito isso, né, eu acho legal a gente falar que esse livro, os poemas não têm gênero, né, às vezes é a netinha falando da sua avó, né, lembrando da infância como o poema do rico, às vezes é uma relação entre duas mulheres, ou um homem e uma mulher, no caso desse poema, né, um homem escrevendo para uma mulher, ou uma mulher escrevendo para outra mulher, né, uma relação entre duas mulheres, tem um poema que também, que um amigo meu leu, disse, esse é um poema trans, então eu tô achando tão legal, é de uma mulher transgênero, nesse poema, mulher transgênero escrevendo, então isso eu achei muito, eu não escrevi com essa intenção, né, vou escrever um livro onde os poemas não têm gênero, e foi muito bom ouvir depois, né, das pessoas, dos primeiros leitores dizendo, mas isso não tem gênero, isso é trans, isso, então, eu disse, gente, isso amplia também, né, o quanto a poesia pode falar com todo mundo, com todos os corpos, né, como diz o José Luis Peixoto, que esse é um livro corpo, né, que ele fala na apresentação, um livro físico. Aliás, ótima a apresentação a dele, né, gostei muito. É, ele foi muito, foi muito generoso, porque eu não o conheço pessoalmente também, e só fiz essa oficina, convidei ele, ele disse sim, e escreveu a apresentação em 15 dias, né, que eu não sabia se ia ser o orelha a apresentação, mas daí a orelha foi para o Carlos, né, a gente manteve com a apresentação, e quem fez a orelha foi o Carlos, então, né. Tá vendo, Carlos, caprichei na orelha para entrar o teu texto. Ficou ótimo. Ela dupla bem grossa, bem robusta. Maravilha. Mas muito legal. Eu acho que essa, essa alternância, né, de, que a arte permite, né, de você ocupar diferentes lugares, né, até, até diferentes lugares de fala, né, que normalmente são tão, é, marcados por uma, engessados muitas vezes, né, e eu acho que a arte permite esse, esse olhar em torno, né, é muito, é muito legal isso, eu acho que é uma, uma coisa que, é, sei lá, eu acho que abre muito espaço, né, a gente fala do que nós somos sem falar do que nós somos, né. É, às vezes a gente é bastante, né, quantos corpos tem no meu corpo, né, quantos corpos tem no corpo da gente, quantos papéis a gente tem na vida, né, quantas pessoas a gente é e todas as coisas que a gente passa e às vezes passa através da história do outro, né, de um grande amigo, da dor do outro, então acho que isso é, é, isso faz, assim, a poesia sair, né, e, e muito especial, assim, né, ter esse livro com o trabalho do teu trabalho, né, Rico, do teu olhar, né, o Carlos e ter o Bechara junto aqui, a gente ter várias, vários talentos diferentes, né, no mesmo projeto, isso eu acho muito especial mesmo, da gente poder unir essas coisas, né, e jogar no mundo. Time bom. Que bom. Gente, então acho que a gente pode, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, eu quero só falar da minha alegria de estar aqui com esse timaço, eu não gosto muito de falar do time com o Rico, mas timaço aqui do livro, de poesia, e de ter você como autora da Francisco Alves, que vai completar 170 anos daqui a três anos. E eu espero, eu pretendo dar uma grande festa, espero que você venha especialmente para fazer um livro, especialmente para a nossa festa de 170 anos. E é isso, por mim, acho que eu falei tudo o que tinha que falar. É, eu quero muito conhecer vocês pessoalmente, porque esse é outro detalhe, a gente não se conhece, eu não conheço pessoalmente nem o Rico, nem o Carlos, pela pandemia, senão a gente teria se conhecido, mas logo, faremos um encontro e logo sairemos desse aquário digital que a gente vive, né? Desses retangulinhos, né? É, é uma loucura, né? Vai ser bom. Carlos, estou esperando a festa, já marquei aqui na minha agenda. Sem dúvida. Vamos sim. Então, e você vai fazer o livro comigo, mas vamos fazer um livro dos 170 anos. daí. Vamos nessa. Mas, pô, foi um prazer também ter feito, agradeço muito o convite do Carlos, né? Mais um que a gente fez aí, que deu certo, é muito bom essa parceria, esse percurso, né? E adorei essa coincidência, Cláudia, você ter essa história de, primeiro, de você ser uma pessoa que também lida com o visual, né? Pela tua profissão, né? E de ter essa afinidade, essas coincidências, esse sonho que você contou, eu fiquei super lisonjado, muito bacana, muito bom. Eu, 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 eu acho que o Carlos tivesse contado pra mim o sonho, eu teria tido a mesma reação. Mas deixei ela contar. É, é muita alegria mesmo fazer esse projeto com vocês. Bom, eu vou agradecer, então, vocês, né? Por fazendo esse lançamento que, que não é um lançamento só literário, né? Mas também do projeto gráfico do livro, né? A gente poder falar disso também, né? Não falar só da parte da literatura e agradecer de novo, né? A livre-alimentaria da Travessa, que é, eu sou grande super parceiro, super parceiro da Travessa. Uma alegria ter essa cadeia de livraria aqui. Eu fico feliz, eu fico feliz da Travessa estar chegando, está chegando, não, já tem algum tempo que está instalada em São Paulo, mas de ser um lugar assim, ser um lugar de ser um luxo, no Instituto Moreira Salles, na Rua Pinheiros, quer dizer, são, são pequenos, pequenas ilhas de prazer que você tem numa caminhada de máscara atualmente, é dar uma paradinha ali, passar um álcool e ficar olhando os livros, comprar alguma coisa, é muito bom. Eu não vejo a hora de ter uma Travessa aqui em Porto Alegre, né? E para nós que somos cariocas, né? É um pouquinho do Rio de Janeiro que nós estamos expondo. é um luxo. Uma livraria igual a Travessa de Ipanema, que fica aberta até meia-noite, sei lá, é um lugar que você vai, você vai para o cinema, depois passa para ver livros, entendeu? É fantástico ouvir uma música, encontrar pessoas, sempre tem gente. A Cláudia está tomando um café. Cláudia estava falando de Travessos, Travessa. Travessa. Eu tenho um grupo de amigos. Travessa comigo, é muito Travessa. É, mas é que nós temos um grupo de amigos que há cerca de 12 anos nos reunimos todos os sábados na Travessa de Ipanema. É poeta, cineasta, tem o Silvio Bacca, Zé Mário Pereira, Adriano Espínola, uma turma boa. E o poeta Antônio Carlos Sequim, ele botou um apelido, a gente botou Os Travessos e ficou. Nós nos auto-intitulamos Os Travessos, porque há 12 anos nós nos reunimos na Travessa e sai briga, é uma confusão. a gente fala alto. Eu já deixei até de ter vergonha dos escândalos que a gente faz discutindo se o Malombrando é melhor que o Marcelo Mastroianni e coisas assim. Mas eu achei coincidência você falar isso, porque nós ficamos conhecidos como Os Travessos. Agora, na pandemia, eu soube até que eles estão sentindo falta da gente. É mais uma coincidência. Eu não sabia dessa história não, mas me lembro que um dia, num sábado à tarde, eu encontrei com você na rua, ali na esquina, em frente quase à Travessa. Eu não sabia que era isso. A gente fica lá quatro horas, cinco horas, sei lá. É engraçado. Então tá, gente, um beijo para vocês. Muito obrigado, foi um prazer essa conversa. foi todo meu. Foi delícia, ótimo. E uma boa, mais uma coisa da livraria, né, Carlos? Vai ter na Travessa de Portugal, né, para vender também. Vai ter, vou conversar com ele. Eu tenho conhecidos em Portugal que já me falaram que ligaram para lá para saber se tinha chegado ou ainda não tinha chegado. Eu acho uma semana atrás, mas já tinha fila. Ai, que alegria, né? Já tem espero de um livro fora do país. Que beleza. merecido, merecido. Então tá, gente, um beijo para vocês, muito obrigada. Tchau. E a gente se vê fora da Terra. Um abraço, obrigado, prazer grande. Bom final de dia para vocês. Se Deus quiser, beijo. Bom final de semana. Até logo. Aliás, final de semana não, porque hoje é terça. Hoje é terça. Tanta-feira, esqueci. Hoje é terça, final de semana, tô louco. Beijo. Beijo. Boa quarta. Tá querendo ir para a Travessa amanhã, né? Acho que eu tô querendo ir para a Travessa. Tchau. Tchau. Tchau.